Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, quem se pronuncia na sua rede social e diz que isso que está saindo é mentira, ela não foi atrás de ninguém, vamos acompanhar o vídeo? O Rodolfo queria ter o carro, mas não foi o suficiente! Quem só aproveitou para se divertir na festa Para quem acompanhou as histórias No final deixa uma nota assim Isso que está saindo é mentira Não fui atrás de ninguém Fui com amigas e curtimos Em outro camarote separado de mim Nenhum minuto nos cruzamos Nem com assessoria de mim Eu em disquei E aí pessoal, o que vocês acham? Deixem nos comentários Se você acompanha tudo o que rouba É só se inscrever aqui no canal E deixar seu like Até o próximo vídeo pessoal